Quando eu invisto em ações, o que eu estou fazendo? Quando eu invisto em ações, eu estou comprando uma parte de uma empresa, estou me tornando sócio de uma empresa, tá bom? E aí existem duas maneiras de eu ganhar dinheiro investindo em ações. Que maneiras são essas? A primeira maneira é eu ter um ganho de capital. O que é um ganho de capital? Ganho de capital é simplesmente eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior. Essa diferença é meu ganho de capital. Comprei uma ação por R$10,00. Vendi essa ação por R$15,00, tive um ganho de capital de R$5,00. A segunda maneira é eu ter ganho de renda, aí que entra os dividendos. Como que acontece isso, né? Bom, se eu investir em uma ação, eu me tornei dono também, também um sócio daquela empresa que está por trás da ação. Como eu me tornei um dono, tu concorda comigo que eu faço jus a receber os dividendos, ou seja, parte dos lucros daquela empresa? Porque, poxa, eu também sou dono, então eu também faço jus a receber parte dos lucros da empresa, certo? Então, o que acontece, né? Esses dividendos, cada empresa distribui com uma periodicidade específica, cada empresa, tem empresas que é mensal, de forma mensal, tem outras empresas que é trimestral, tem outras que é semestral, tem outras que é anual.